Um dos maiores mistérios da humanidade pode estar mais perto do fim. Existe vida fora da Terra? Uma descoberta surpreendente em Vênus indica que sim, podemos não ser os únicos seres vivos a habitar o universo. Pesquisadores da Universidade de Cardiff, no país de Gales, e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, encontraram evidências da presença de um gás chamado fosfina na superfície do segundo planeta mais próximo ao Sol. Fosfina é um gás incolor altamente tóxico. Aqui na Terra, ele é produzido apenas por micro-organismos, que não necessitam de oxigênio para sobreviver. Até hoje, os pesquisadores não conseguiram encontrar outra forma de produzir a fosfina, a não ser por meio desses seres vivos. A descoberta foi feita por meio de um telescópio no Chile, que conseguiu capturar imagens que mostram uma concentração de 20 partículas de fosfina em um bilhão. A cientista Jane Graves, que lidera os trabalhos, diz que é difícil saber ao certo quem seria esse misterioso habitante de Vênus. Nós estamos falando, se é que existe, de um organismo unicelular, mas seria provavelmente muito diferente de qualquer coisa na Terra. Então pode ser algo que nós não vamos reconhecer tão facilmente. Mesmo com a euforia causada pela descoberta, cientistas não têm certeza absoluta de que a fosfina em Vênus seja produzida por algum ser vivo. Pesquisadores explicam que uma outra reação química completamente desconhecida pode ser a origem para o aparecimento do gás, e que por isso a investigação vai continuar. Vênus é considerado o irmão gêmeo da Terra. Os dois são planetas rochosos com tamanho parecido, que nasceram há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Astrônomos acreditam que num passado distante, Vênus já foi um mundo habitável com oceanos. Até que o efeito estufa, um fenômeno muito conhecido por nós, terráqueos, o transformou em um inferno de 460 graus Celsius. O professor de astronomia da USP, Roberto Costa, explica que por causa das altas temperaturas, a possibilidade de se encontrar vida em Vênus parecia improvável. Quando a gente fala, por público em geral, em essa terrestre, o sujeito já pensa na nave que vem lá e posa em cima do prédio da ONU em Nova Iorque. A maior probabilidade de encontrar um ET não é uma nave espacial posar na Terra, é encontrar uma bactéria. Eu tenho certeza que os projetistas de sondas para que exploram outros planetas do sistema solar, Estados Unidos, União Europeia, Rússia, eles estão arrancando os cabelos, porque as apostas estavam em Marte, ou nas ruas de Júpiter, ou mesmo nas ruas de Saturno. Ninguém apostava em Vênus.